Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou explicar qual o tempo você tem que intercalar o treino de musculação e o treino de ato marcial, que no meu caso é o Jiu-Jitsu, certo? Então, na sequência eu vou falar um pouquinho sobre isso, vamos lá! Assim pessoal, eu vou falar pelo que eu já testei em mim, certo? Eu, particularmente, eu realmente treino todos os dias musculação e faço dois treinos de Jiu-Jitsu fora musculação mas eu faço o que? Eu tento intercalar o máximo um treino do outro Vamos supor, eu treino musculação de manhã, treino Jiu-Jitsu à tarde e volto a treinar Jiu-Jitsu à noite Ainda bem que eu intercalo no mínimo umas três a quatro horas Se der cinco horas, eu treino em outro Porque aí eu tento meu corpo descansar, certo? O que eu não posso fazer, porque eu já fiz um tempo, mas eu fico muito cansado Que era tipo, vamos supor, você vai ir ao Jiu-Jitsu e depois ir para a musculação Então, ir para a musculação e já ir para o Jiu-Jitsu depois Porque eu cortava muito sobrecarregado, pessoal Beleza, você pode, se for o único jeito de você ir, tenta Porque muitas vezes é questão de horário, a minha pessoa não consegue conciliar, tem que ir nos horários que dá Quando eu trabalho em família, mas tenta fazer pelo menos uma refeição líquida entre um treino e outro Tipo, tomar um shake de whey ou então algum energético que não tenha muito açúcar Tipo, Gatorade, se não me engano, se tem muito açúcar Que der energia, então tenta fazer esse um treino e outro Porque, se é o único jeito que dá, tenta suprir essa tua necessidade entre um treino e outro Para conseguir render bem E já no próximo treino, vamos supor, se você tem uma musculação Vai treinar a arte marcial Ou então, tipo, treinar a arte marcial, vai treinar a musculação O treino de musculação, se você estiver muito cansado, tem que fazer um treino mais curto, intenso Porque você não precisa desgachar tanto com fazer um treino de 1 hora, 1 hora e meia Musculação, entendeu? Aquele treino de meia hora, 5 minutos, sendo intenso, acho que já funciona Se dá para dar esse espaçamento entre um treino e outro, que vai ficar bem melhor Eu faço isso Mas já que seu tempo não consegue, tenta fazer esse... Porque, tipo, seu corpo gasta muita energia durante o treino Você tem que suprir com a refeição líquida Mas se você comer comida sola, seu organismo vai ficar muito cheio Você vai ficar, se sentir, se a versão da clasura correta, é cheio mesmo, né? Porque você fica muito estufado, melhor dizendo De um treino para o outro Vai acabar, às vezes, até passando mal Então, tenta com uma coisa líquida Porque seu organismo vai absorver mais rápido, entendeu? Então, essa é a dica que eu queria trazer aqui Porque eu acho que, acredito que muitas pessoas têm essa dúvida Até fiz um vídeo, eu estava aqui nesse card Contando como conciliar os treinos de musculação com o jiu-jitsu Mas, nesse caso, nesse vídeo eu puxei mais para um lado, tipo de... Se você pode ou não realmente fazer os treinos no mesmo dia Tipo, musculação e jiu-jitsu Isso aí, eu acho que dá Se você conseguir ali fazer o jeito certo Eu acho que você consegue, tá bom? Então é isso aí, pessoal Se você for ter gostado do vídeo Lembrando, não se inscreve no canal Ativar o sininho bem rápido Fortalece muito aí o canal, tá bom? Também todos os patrocinadores estão aqui na descrição Seguindo isso, eu me ajudando bastante Também todas as minhas redes sociais estão aqui Instagram e Facebook, beleza? Tamo junto Gostos! Tchau! 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 Tchau!